Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Nautinhos e sem querer eu postei esse vídeo, porque eu não ia postar ele, tipo, de jeito nenhum. Sem querer eu errei o gravador de áudio, em vez de gravar com o meu microfone do fone, eu coloquei pra gravar com o microfone do meu notebook, que é um lixo, parece que eu tô falando de um abracaracho, né? Eu nem ia postar, mas velho, o vídeo ficou muito bom, então eu resolvi postar, só por postar mesmo, é melhor do que não postar, então desculpem aí pelo meu áudio. E é isso, o tema do vídeo é Revivendo Modinhas no Minecraft. É, vamos lá. Ok, eu vou para a minha casa, não é meu amiguinho? É, vamos lá. Tá bom, eu vou entrar na minha casa. Eu posso entrar também? Pode, eu deixo. Obrigado. Cara, vamos assistir um pouco de TV aqui, o que você acha? Sim, vamos. Olha que paisagem bonita. Não muda de cena, não? Agora eu vou atrás. Olha que legal foi esse programa, acabou o filme, infelizmente, vamos subir lá, que eu tenho um jogo novo aqui. Vamos subir aqui, que eu tenho um jogo novo pra te mostrar. É o tabuleiro Ouija. Uau. Você já ouviu falar no tabuleiro Ouija? Mas o que ele faz? Então, ele tem várias utilidades, né? A primeira delas é enfocar espíritos. A segunda delas é falar com espíritos. Conversando mesmo? Ó, vou te mostrar. Tá vendo esse item aqui que tá aqui em cima do tabuleiro? Sim, tô vendo muito aqui, ó. Ele é muito bonito. Ele vai marcar uma letra aqui, entendeu? E quando ele marcar a letra, quer dizer que o espírito tá aqui. Tô com medo. Bom, então vamos lá. Vou perguntar aqui. Espírito, você está aí? Foi pro sim. Você viu? Você viu? Eu vi. Ok, fantasma. Quantos anos você tem? Corre do fantasma, corre do fantasma. Ah, corre dele. Ah. Ele vai bater na gente, corre. Corre. Não, o fantasma está me batendo. Não, eu quero minha mãe. Eu vou matar você. KKK. Eu vou te salvar. Não, ele é imorrível. Não. Ah, não. Bom dia a todos. Que bocejo gostoso. Ah, deixa eu tomar o meu cafezinho da manhã. Ah, que cafezinho da manhã. Gostoso, cara. Agora eu vou brincar um pouco. Eu não tenho com quem brincar. Eu vou ligar para o meu amigo Slowzinho. Ah, eu vou ligar para ele. Deixa eu pegar o meu celular aqui. Alô. Oi. Você quer vir brincar comigo aqui na minha casa? Agora? Sim, agora, né? Sim, pode ser. Estou chegando. Tá bom, então vem aqui. Apareceu. Se não é o Slowzinho. Sim, é eu mesmo. Posso entrar? Pode, pode. Seja muito bem-vindo. Pode entrar aqui, cara. Pode entrar. Muito obrigado. Vamos brincar de pega-pega. Vai, tá com você. Ah, 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 ah. Corre, corre. Não, cai na teia. Não, não. Ah, 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 tá com você. Eu vou te pegar, seu maldito. Não, por favor, não. Peguei. Ah, 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 ah. Ok, você quer lanchar comigo? Sim, eu tô muito com fome. Ah, o faro, mano. Agora eu consigo me concentrar, velho. Eu quero... Velho, eu tô quase caindo da cadeira aqui de totalizado que eu tô... Slowzinho, eu tenho um cookie para te dar. Você aceita? Sim. Ah, toma aqui pra você esse cookie gostoso da Balduco. Pode comer. Muito obrigado. Hum, como estava delicioso esse cookie, hein? Sim, falta uma estupida. Ah, você terminou de comer? Tá bom. É hora de dormir. Então vamos. Ok, vem dormir comigo. Sim. Tá bom, deita aqui, cara. Claro, vou deitar o seu lado. Slowzinho, você já ouviu falar da lenda do invasor? Não. Bom, é uma lenda que há um invasor na cidade. E ele invade as casas dos outros. Ah, não é muito uma lenda, né? Não, não. É uma lenda, sim. Minha avó me contou, então é uma lenda, cara. Então vamos levantar aqui que já está de dia, né? Sim, vamos levantar. Ok, já está de dia aqui. Oh, o sol está brilhando. Posso tomar o café da manhã? Slowzinho, você quer uma torta? Sim, quero. Eu quero uma torta. Eu quero. Eu quero uma torta. O que você acha de a gente gravar um react pro nosso canal de react agora? Nossa, eu adorei a ideia de ganhar um react no nosso canal de react, pra fazer vários reacts de reacts e fazendo react. É, tá bom então, vamos lá pro nosso PC Gamer. Ok, vem aqui Slow, e o nosso computador aqui. Ok, já que a gente tá aqui no nosso computador, vamos começar com react. Oi pessoal da internet. Oi pessoal da internet, hoje eu estou com o meu amigo Slow para começar mais um react. E aí galerinha Webernautas, tudo bem? Tá bom, a gente vai reagir ao vídeo do baianinho de Mauá fazendo mágica na sinuca. Vocês me tiram muito aí nos comentários, a gente vai reagir né Slow? Sim, não esquecem do like. Não esquecem da subscrição aí no meu canal, ok? Então vamos começar a reagir. 3, 2, 1, pra dar aquela sincronizadela mágica do internet. Oi! Olha, se não é o baianinho mesmo, eu pensei que não fosse aparecer. Sim. Caramba, olha essa sacada que ele fez. Olha isso. Olha, esse cara faz mágica, essa fera tá solta. Parece até boliche de tanto que... Olha que incrível. Acabou. Nossa, esse vídeo foi bem grande. Nossa. Mas melhor né, mas... Bom, é isso aí. É, deixa o like. A gente ganha um pouquinho de dinheiro. Sim, porque o YouTube não está notificando nossos subscrevidores fiéis. E às vezes eles não recebem a nossa última novidade aí do canal né. Então, tchau. Vou espartar mano. Slow, agora a gente postou o vídeo, será que a gente vai ganhar alguns dinheiros? Eu espero que sim, quero ficar muito rico. Ah, esses idiotas bobões da internet inscritos no nosso canal são os bobões né. Otários, eu quero dizer bobões. Ok, vamos ver se nossa máquina vai gerar um pouquinho de dinheiro pra gente né. Olha, um real. Aqui, eu peguei um pouco. Caramba velho, quanto dinheiro. Sim, estamos ricos. Nossa, no final do dia esse vídeo gerou bastante dinheiro pra gente né. Graças aos bobões. Graças aos subscrevidores do nosso canal que acham que a gente gosta deles né cara. Ohohohohoho... Ab ab ent pra vem. Ab b ent pra vem. Ab b ent pra vem. Ab ab b ent pra vem. Ab b ent pra vem. I will b. Islo. Oi. Você era quem era de comer Mc Donalds a gente foi teleportado aqui magicamente né cara no Mc Donalds. Sim, é um Mc Mc Donalds. Tem um avião. Não, acho que era só um mosquito. Tava bem longe da nossa casa dos Mc Donalds né cara então vamos entrar aqui porque a gente... Ah, eu estou faminto. Ok, vamos pedir um hambúrguer pra esse cara aqui. Senhor, você gostaria de um hambúrguer? Sim, eu gostaria. É 12 reais. Obrigado. Olha, o hambúrguer chegou. Ah, mas é de salada. Ah, você não gosta de salada? Não. Slow, você ouviu falar da lenda dos palhaços assassinos da internet? Eu já ouvi uma vez. O Mike00213249 gravou um vídeo. Boa tarde, galera. Beleza. Como vocês estão? Seu zonco da cabeça. Sei tão de boa. Ai, meu Deus. Um palhaço. Será que é um palhaço assassino? Meu Deus, é um palhaço assassino ou não? Não é um palhaço assassino. É um palhaço feliz. É um palhaço feliz. Hehehe. Sim, eu fiquei com muuuuito medo. Não, o pior dessa história é que se ele gravou é verdade. Não pode ser nenhuma encenação. Sim, claro. Então, cara... Ô, véi, eu vi esse vídeo que é muito da hora, mano. Aí que o palhaço chega assim e mata você assim, caixado assim, assim, assim. É muito bom, véi. É, 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 é. Que isso. Ele chega assim, ele chega assim, ele vai... Eu não morre, que desgraça. Eu não morre, que desgraça. Eu morre, que desgraça. Ele orou até. Ah, ah, ah. Ah, não. É que eu sempre fico vivo, mano. Eu só olho. E o cara... É sempre assim. Ele só vai... Os loucos olhando na tela. Ah, não. Ah, não. Acabou o gel também. Os finais desse bagulho. Gente, nosso canal de 14 inscritos está falindo, gente. O que a gente vai fazer? Vamos fazer o manequim challenge. O que que é o manequim challenge? O manequim challenge é assim, a gente transforma o slow no manequim e vende ele. Ah, 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 ah. Eu já sei como fazer o manequim challenge. Só que a gente tem que tirar as mobílias da nossa casa. Tá bom, vamos lá, tira. Ok, agora a gente vai pegar os manequins, né? Ok, galera. Nosso trabalho está pronto aqui. Os manequins estão completamente equipados, né? Sim, já vamos vender. Aham. Com certeza, estamos prontos. Beleza, termina. E aí, galera. Valor é doido mesmo. Começando mais um vídeo de desafiro aqui com o Alec, né, Alec? E aí, galera. Valor é doido mesmo. Começando mais um vídeo de desafiro aqui com o Alec, né, Alec? E aí, galera. Beleza? anunciar o canal do truco truquesa que ele tá anunciando aí um xbox dois né ele tá vendendo aí se vocês forem lá no canal dele que ele vai tá sorteando né pode ir lá e tá na descrição as ideias é mano vai lá as fumaças fala por você né alec as fumaças foram por tá bom então alec vamos lá nos desafios né pode isso não foi isso não desafio alec pular no rio de lava onde é o rio de lava alec ah que isso aí mas não faz isso não calma calma que eu vou fazer relaxa tô indo aí aqui alec vamos lá pular no rio de lava né mano foi isso não zói ó por segurança vou deixar aqui ó de água ok galera vamos pular aqui no rio de lava que tem um porcão aqui o beijo quase 10 hardcone mesmo né mas vamos pular aqui olha eu não tô tomando dano alec eu sou um super-herói alec alec que isso zói alec eu não tô morrendo alec você tá de zoeira não alec chama chama o caique alec caique mas eu não sabe o que aconteceu velho descobri que eu sou um super-herói velho olha aqui pra mim não tô tomando dano na água eu sou um super-herói agora caique eu vou poder se comprar vários salgadinha é as idéias mané hardcore mesmo vem aqui alec pula aqui no rio não vou morrer zoe não você é um super-herói da fumaça alec as idéias pula aí tá bom zoe vai desce oi ó vai ó olha desafio galera mata o alecinho ae oi do mago é eu tô aqui com um vídeo de faca quente né e hoje galera tô com minha faca quente aqui para fazer o desafio da faca quente de hoje a gente vai passar faca quente faca quente no cavalo cavalo hoje você é minha vítima então vamos lá faca quente versus cavalo teste o cavalo foi muito resistente a faca quente mesmo aí eu não imaginei que ele fosse ser tão bom assim então vamos para os nossos próximos desafios faca quente versus porco galera vamos ver o que acontece aqui faca quente versus lava faca quente versus floresta faca quente versus da minha casa faca quente versus faca quente faca quente contra mim mesmo e aí meus ursinhos e ursinhas aqui a ursão do smr e hoje o tema do smr são todos os problemas da minha vida hoje de manhã eu acordei e bati o meu dedinho do pé no meu criado moto quando eu fui no banheiro eu escorrei aqui no box e quase morri hoje à tarde a minha tia foi parar na UTI após ela engascar com um pedaço de abobrinha crua aí você me pergunta porque ela tava comendo abobrinha crua bom porque eu que fiz a comida como eu sou fricano eu não esquentei a comida sim galera eu servei abobrinha crua pra minha tia na escola estão me zoando porque eu tenho tapa na professora depois de ela ter falado que bts é ruim ontem de manhã sem querer eu cliquei no canal truco truquesa e abri um vídeo dele assistir inteiro cara você tem noção do que é isso bom esse foi o vídeo se você está dormindo deixa o like e se inscreva no meu canal o curso do smr diz tchau pra vocês tchau a galeria da internet tudo bem com vocês bom galera hoje eu vim mostrar pra vocês a minha coleção de 100 camadas que eu gravei no meu canal mas ninguém assiste mais então eu vim mostrar minha coleção bom temos primeiro a 100 camadas de diorito certo 1 2 3 pode pausar o vídeo e contar aí ahahahahahah em segundo lugar temos as 100 camadas de madeira 1 2 3 100 ali é o 100 galera pode contar aqui 100 camadas de terra muito louco 100 folhas de camada não é mesmo cara são 100 mesmo olha só a minha preferida galera 100 camadas de carvão curiosidade eu tive que juntar 100 carvões pra fazer essa torre de 100 camadas de carvão eu sei muita coisa não é mesmo e por último aqui temos a mais aqui eu me envergonho mais eu recebi muito hate por gastar o dinheiro de mendigos né fazendo essa torre de diamante mas não se preocupem tá eu não roubei esse dinheiro de mendigos eu roubei de crianças então não precisam se preocupar porque esse dinheiro aqui não é sujo esse diamante aqui não é sujo tá eu roubei de crianças hoje eu estou aqui com o meu querido aldeãozinho ele foi uma das pessoas que eu roubei dinheiro pode falar aí aldeãozinho é parceiro vou mandar o papo esse brother não tá mentindo não velho tava de boassa lá na vilona chegou lá os malucos chegou pedindo dinheiro eu falei caraca mano não tenho nem dinheiro pra mim você acha que eu vou dar pra você aí os caras vasculharam acharam embaixo do colchão 4 real que eu nem sabia que eu tinha os caras levaram os 4 real fiquei mó triste ali tava pra ter comprado um pastel ali na esquina com o seu Jorge mas fazer o que não adianta chorar o mano da volta amanhã eu vou dar de meia otão passando na frente desses vagabundo aí falou? então se o aldeãozinho falou tá falado né galera ele aqui do lado do cavalo então acredita em mim eu não roubei dinheiro de mendigos né aldeãozinho né e aí 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 e aí